Por isso que eu amo Noronha Tamanga rosa, quero o gosto e o sumo Pelão maduro, sapo de joar Já agudicava teu olhar noturno Beijo, travouço, tiumbo, cajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel duruço Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor 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 Tamanga rosa, quero o gosto e o sumo Pelão maduro, sapo de joar Já agudicava teu olhar noturno Beijo, travouço, tiumbo, cajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel duruço Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor 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 Morena Tropicana Morena Tropicana